Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. Acabamos de abastecer o palão, nesse posto aqui o etanol ainda tá 3,28, falaram que ia dar uma aumentada aí no valor. E vamos saindo de pouquinho em pouquinho, nossa aqui tem uma molombada aqui mano, carro rebaixado. Vamos ver o trânsito ali. É rapaziada, começando mais um vídeo, viemos abastecer o carro. Estamos no horário de janta aí do trampo. E estamos atrasados com alguns tipos de conteúdo aqui no canal né mano, correria monstra. Amei corrido demais rapaziada. Mas, estamos na ativa. É rapaziada, chegou o dia da gente fazer alguma manutenção aqui no polo cara. Lembra que eu tinha colocado o pneu remolde aqui no meu polo? Coloquei o pneu remolde né, paguei na base de R$230 aí no pneu remolde. Aí muitos vão me perguntar se compensa o pneu remolde. Rapaziada, eu falo pra vocês assim que tipo, se vocês não tiverem muito dinheiro assim pra tá colocando o pneu dos novão, tá ligado? Compensa sim cara. Mas o meu carro ele tá com um probleminha ali no pivô né, da roda. Então tá andando um pouquinho meio torto cara. Isso daí tá me custando, vai me custar um dinheiro pra tá fazendo. Por quê? Porque tá comendo tudo os pneus rapaziada. Eu coloquei o pneu faz dois meses né, comeu tudo do lado de lá, já tá no arame. E ele tá murchando, então eu deixei no porta-mala, tá com o step. Tô usando o stepão. E aquele lado ali o pivô mano, tá com problema. Tá dando B.O. ali naquela roda ali, aquela roda tá um pouquinho torta. E tá comendo tudo meu pneu por dentro rapaziada. Tá comendo tudo, sem dó mesmo, sem dó. Faz dois meses que eu coloquei remold aí, novo praticamente, não é usado, remoldinho usado. Tipo é remold novo, né. E comeu sem dó cara. Vocês acreditam nisso? Foi sem dó velho. O pneu começou a murchar do nada. E aí acabei perdendo. Vou ter que fazer essa manutenção ali na roda. Me cobraram 550 reais ali pra fazer o pivô. É rapaziada, hoje já é outro dia. Acabou a bateria da câmera mano. Então não deu pra continuar ontem. Isso é louco. Bem na hora que eu fui gravar hein rapaziada. Já aconteceram com vocês já? Pra quem grava é assim mesmo mano. Normal, faz parte. Então rapaziada, como a gente tava falando mano. Eu tô com probleminha ali na parte do pivô do carro né. Na parte da roda. Então tá gastando tudo meu pneu cara. Tá comendo em peso. E eu falo pra vocês mano. Eu tô andando com o step. Porque o outro pneu já ficou num estado bem crítico mesmo. Tá num estado bem crítico mesmo rapaziada. Vou falar pra vocês. O negócio ultrapassou o crítico do crítico. E tá feio hein. O negócio tá no ferro. E aí começou a fazer um barulho no outro pneu né. Sem ser o step. Porque eu tô usando o step ali também. Eu tô com medo do step ficar no arame também. Porque tá comendo. Sem dó rapaziada. Sem dó mesmo. O negócio tá sugando a borracha do pneu. Porque fica torto né mano. O pivô ali ajuda a fazer. Ficar retinho o carro. Tá faltando um alinhamento também no meu carro. Que eu vou ter que tá fazendo também. Cara é só dinheiro que vai rapaziada. Fala pra vocês mano. Só dinheiro que vai mano. Então rapaziada. Na parte do... Na parte do outro pneu tava fazendo um barulho né. Aí eu fui ver. Falei a curiosidade. Peguei e fui ver. O que que tava acontecendo. Rapaziada. Tá no arame também o outro lado. Mano. Os dois pneus da frente perdi. Perdi totalmente o pneu. Cara. Só preju mano. Só preju rapaziada. Falar pra vocês mano. Só prejuízo. Vai fazer o que mano. É assim mesmo. Não tem pra onde correr. E não tem pra onde correr mesmo. Mas vamos fazer né mano. Vamos trocar aí o pivô. Trocar os pneus também. Eu vou... O que que eu vou fazer rapaziada. Eu não vou comprar pneu remolde mais. Por enquanto eu não vou comprar pneu remolde. Eu vou comprar um pneu por mês aí. Tem uns pneuzinhos aí que... Não precisa ser da Godier. Nem Pirelli. Que esses daí já são os mais caros né mano. Já são na base de 400, 500 reais. Eu vou comprar um aí. De outra marca aí. Que seja 300 e pouquinho. Vou comprar um por mês. E fazer essa parte do pivô aí do carro cara. Pra dar uma arrumada né vai. Dar uma arrumada porque isso é louco. Tá foda ficar andando sem pneu assim. Pneu no ferro. Mó medo de estourar mano. Mó medo. Isso é louco. Imagina estoura. Nossa aí ferrou tudo a bagaça. Mas... É o jeito mano. Não tem pra onde correr não. Vou falar pra vocês. Fazer o cruzamento aqui. Não tem pra onde correr mano. Olha o busão. Entrou na frente. Pode ir. E aí entrou na frente ali mano. Mas... Tá bom. Suave. Tiozão suave. E vamos que vamos. O busão entrou na minha frente mano. Cê é louco. Vai tranquilo. De boas. Paz no trânsito sempre. Então rapaziada. Eu vou ter que acabar fazendo isso aí. Né. Que não vai ter jeito. Não vai ter pra onde correr. E vamos trocar mano. O cara cobrou ali pra fazer a parte do pivô ali. Quem é então? Cês acreditam? Cobrou quem é então pra fazer mano? Esse carro afogou? O cara cobrou quem é então pra tá fazendo aí. Essa parte do pivô. E vamos tá fazendo né mano. Não tem pra onde correr. Mas depois eu mostro pra vocês como que ficou o pneu de trás ali. A hora que eu parar eu vou mostrar pra vocês como que ficou mano. Nossa. Tá feio demais. O negócio ficou no ferrão mesmo. Vou falar pra vocês. Vem no ferro. Mas é assim mesmo né mano. Não tem pra onde correr. Muito buraco cara. Nossa senhora. Isso aqui é top hein. Marocona. Isso é louco. Então é isso rapaziada. Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. Como ficou o pneu ali. Cês tem uma noção mais ou menos de como que tá comendo a parte do pneu. Cê tá ficando louco. Então tamo junto rapaziada. Aí rapaziada. Como que tá a situação do pneu. Mano desgastou bastante. Isso daqui demorou o que? Dois meses aí. Essa parte aqui não comeu muito. Mas essa parte de dentro. Que essa daqui fica a parte de dentro do. A parte do carro ali. Mano. Se liga nisso rapaziada. Ele tá vazando muito ar daqui ó. Então tá complicado mano. E não dá pra ficar andando com o pneu assim também né. Mas que dó hein rapaziada. Que dó mano. Cê é louco cara. Eu achei que esse remolde aqui também é muito fino cara. Ele não é uma. Aqueles pneus grossão sabe. Que tipo é alto assim de borracha. Eu achei ele muito fino. A linha passa muito perto aqui dos riscos. Passa muito perto mesmo. Então sei lá mano. Acabei não curtindo muito esse remolde aqui não. De verdade rapaziada. Mas fazer o que? Agora é trocar. Né. O carro que tá com o pneu step. Tô com medo de comer também. Mas fazer o que? É o jeito né pai. Então é isso aí rapaziada. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilha o máximo. E é nóis mesmo. E é nóis mesmo. E é nóis mesmo. E é nóis mesmo. Tchau. 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 E é nóis mesmo. Obrigado.